No site de uma rede de farmácias, o kit com dispositivo de teste, tampão de extração, filtro e o suave, a arte usada para coleta de material no nariz, é encontrado por menos de 70 reais. Porém, nas lojas físicas, a previsão é que o autoteste de covid chegue em Goiânia no comecinho da semana que vem. O Alisbeto é farmacêutico e disse que vai esperar a procura para encomendar o produto. Dependendo da demanda da procura, a gente vai fazer o pedido e começar a trabalhar aqui na loja com o teste. A venda dos autotestes de covid está liberada nas farmácias pela Anvisa desde o dia 28 de janeiro. O exame, que pode ser feito em casa, identifica ou não a presença do coronavírus em cerca de 15 minutos. Mas o Conselho Regional de Farmácia de Goiás alerta que é preciso seguir bem as instruções da embalagem para não dar falso positivo. A nossa maior preocupação é que o material seja coletado de maneira adequada e que a pessoa espere o tempo correto para fazer a leitura. Também é necessário fazer o teste no dia certo. O autoteste deve ser realizado a partir do terceiro dia de sintoma, para que possa diminuir dessa forma o risco de resultado falso negativo. O autoteste serve como parâmetro de diagnóstico rápido, ou seja, se der positivo, tem que procurar um médico. Esse autoteste não tem valor para testar dos médicos e nem para realização de viagens. Mas nós acreditamos que ele pode ampliar o acesso à testagem. O autoteste serve como parâmetro de diagnóstico rápido, ou seja, se der positivo, tem que procurar um médico.